Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Rai Auto, onde eu testo, avalio e mostro detalhes de carros para vocês. Hoje eu vim aqui na Auto Nunes Chevrolet aqui de Caruaru e nesse vídeo vou mostrar em detalhes para vocês esse Chevrolet Onix hatch 2000 E23 na versão LT com pacote de opcional 2. É a versão LT2 que adiciona alguns equipamentos a mais nesse Onix 1.0 aspirado na versão LT. Esse pacote vai adicionar rodas em liga leve, chave presencial, farol com acendimento automático e outros itens a mais. Nesse vídeo vou mostrar tudo para vocês. Começar mostrando o visual. Tem essa frente aqui bem bonita, farol monoparábola com pisca integrado ali, grade com detalhe aqui cromado, contornando ela. Não tem farol de neblina, vindo um pouco para a lateral. O pacote LT2 adiciona aí rodas em liga leve, aro 15, pneus 185-65, aro 15, rodas em liga leve, repetidor de seta na lateral, retrovisor e maçanetas na cor do carro. A chave é presencial, por causa do pacote LT2. Traseira aí. Não vai contar com sensor de ré, mas adiciona a câmera de ré. Abriu porta-malas, abertura interna. Por esse botão. Ou pela chave. Bem pessoal, aqui é o porta-malas do Onyx Hatch, 300 e 3 litros, na nova medida da Chevrolet. Porta-malas bem espaçoso e bem acabado aqui dentro. Tem iluminação. Estepe aqui temporário. Tem bom espaço interno para um réde. Aqui é bem acabado e tem um puxador. Vou mostrar a parte aqui interna, traseira. Bancos em tecido. Bipartidos. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todos. Sistema Isofix. Vidro elétrico traseiro. Maçaneta aqui prata. Revestido só em plástico. Não tem material macio. Bem pessoal, aqui é o espaço interno traseiro. O banco está regulado para a minha altura. Está bem aqui para trás. Eu tenho 1,82 m. E sobra pouquíssimo espaço aqui. Fico na continha praticamente. O Onyx hatch tem um entre-eixo aí de 2,55 m. É 5 cm menor do que a versão Plus, que é a versão sedã. Mas tem um espaço aqui satisfatório. Não vai ter aqui revisteiro. Turno central é bem baixo. Mas não conta aí com tomada USB aqui para trás. Não vai ter também alça de teto aqui. Só vai ter lá na frente uma. E não tem iluminação traseira. Geralzinho lá da frente. Vamos lá na frente agora. Chave com quilés presencial. Ajuste de altura do banco. Banco em tecido. Tem quatro vidros elétricos. Retrovisores elétricos. Tudo no plástico. Não tem material macio. Geralzinho aqui do interior. Volante com direção elétrica. Tem aqui limitador de velocidade. Comandos da multimídia. Painel de instrumentos analógico. Com computador de bordo ao centro. Bem completo. Tem várias informações do veículo. Farol com acendimento automático. A direção elétrica. Mas não vai contar com nenhum tipo de ajuste. Ela é fixa. Continuando aqui. Continuando aqui. Vem com a central multimídia MyLink. De 8 polegadas. Infelizmente, essa multimídia não vai contar aí com Bluetooth. Rádio só AMFM. Não tem Bluetooth. Não vai contar com Bluetooth. Tem as configurações aqui. Não tem internet 4G essa versão. Nenhum sistema OnStar. Vai ter aqui Apple CarPlay para conectar via cabo USB seu iPhone a multimídia. Agora, quem tem Android não vai ter como conectar o celular a central multimídia. O que é uma pena. Saídas de ar. Ar-condicionado. Manual. Travamento das portas. Abertura do porta-malas. Pisca-alerta. E aqui desligar o controle de tração e estabilidade. Tomada aqui USB. E 12 volts. Porta-objetos. E essa versão conta aqui já com câmbio manual de 6 velocidades. Um ótimo câmbio. Bem preciso. E fácil de manusear. Porta-objetos. Dois porta-copos. Freio de mão manual. Tecla cromada. Porta-luvas. Tem bom espaço interno. Espelhinho aqui no parasol. Sem iluminação. Iluminação central aqui halógena. Espelho retrovisor central simples. E aqui vai contar também já com espelhinho. Então é isso pessoal. Esse é o Onyx hatch. Na versão LT. E com motor 1.0 aspirado. Essa é a iluminação. Faróis halógenos. Monoparábola. Lanterna. Aqui na traseira. Lanterna simples. De LED. Só a versão Premier. A mais completa. Vou mostrar aqui o motor. Então pessoal. Essa aqui é a motorização. Do Chevrolet Onyx hatch. LT2. 2000 e 23. É o motor 1.0 aspirado. 3 cilindros. 12 válvulas flex. Esse motor rende até 82 cavalos. No etanol. 78 com gasolina. Já o torque máximo dele. É de 10,6 kg de torque com etanol. E de 9,6 kg de torque com gasolina. A transmissão é manual de 6 velocidades. Já tem aqui manta acústica. É um motor aí bem econômico. Mostrar aqui os dados. De consumo segundo e metro. Segundo e metro ganhou A na categoria IB no geral. Faz até 9,4 km por litro de etanol na cidade. Já com gasolina chega a fazer 13,3 na cidade. Já na estrada faz 11,6 com etanol. E 16,6 com gasolina. É um dos motores 1.0 aspirado aí mais econômicos do mercado. Esse motor é muito econômico. Principalmente na gasolina e na rodovia. É um motor aí bem econômico. Bem pessoal. Agora falando sobre os preços do Onix hatch 1.0 aspirado 2023. Nessa versão LT. Ela parte aí de 82.950 reais. Só que essa unidade está equipada aí com o pacote R7H. Mais conhecida aí como LT2. Esse pacote custa aí mais 4.370 reais. Com isso o preço dessa unidade igualzinho está aqui no vídeo. Chega a custar aí 87.320 reais. Isso sem pintura metálica. Se colocar pintura metálica vai esbarrar aí nos 89 mil reais. Bem agora falando sobre os equipamentos do pacote R7H LT2. Vai adicionar aí chave presencial compartilha por botão. Faróis com acendimento automático. Câmera de ré. Além aí de rodas de liga leve aro 15 polegadas. A versão LT básica não vai contar aí com esses itens. Conta aí a sua opinião. Pagaria aí 4.370 reais por esse pacote LT2? Comenta aí a opinião de vocês. Bem pessoal, então esse foi o vídeo mostrando detalhes do Onyx LT com pacote opcional R7H2023. Custa aí 87.320 reais. E aí uma boa opção para quem quer um hatch compacto completo, econômico e forte para o dia a dia. Bem, vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o like no vídeo e até a próxima. Valeu!